Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação vai lidar com a questão da independência ou autonomia do Banco Central. O Congresso Nacional aprovou recentemente, o Senado já tinha aprovado e a Câmara aprovou no começo deste ano, já sob a presidência do Arthur Nira, a autonomia do Banco Central com mandatos fixos para o presidente e para os demais diretores do Banco Central. Eles vão ter um mandato de quatro anos, sempre sendo indicados no terceiro ano do mandato presidencial, aprovados pelo Senado, e aí a sua remoção se torna algo mais complicado, algo mais difícil, não é como hoje em que o presidente demite, se quiser, o presidente do Banco Central e outros diretores, como faz com qualquer outro dos seus auxiliares. Aí ele vai também perder a sua condição de ministro, que foi adquirida recentemente, quando o presidente do Banco Central se tornou alguém com status ministerial, mas em compensação com esse mandato, com essa maior independência, ele vai talvez conseguir perseguir os seus objetivos sem sofrer tanta pressão. E aliás, os que defendem essa proposta justamente defendem por causa disso, que a pressão sobre o presidente e os demais diretores do Banco Central, ela diminui a pressão política. Só que quem critica também aponta esse problema, porque haveria, digamos, menores controles democráticos sobre o presidente e os diretores do Banco Central. Em suma, é uma discussão bastante polêmica, existe aí um monte de debates sobre isso, economistas, cientistas políticos, juristas que defendem as posições mais diferentes. E para lidar com esse tema, eu trouxe dois economistas que conhecem bem essa discussão, que têm posições divergentes sobre o assunto, eu acho que isso vai dar um colorido especial para essa nossa conversa desse episódio. Um deles é Helena Andal, que é economista e advogada. E o outro é o Nelson Marconi, que é economista, meu colega, na FGV de São Paulo, e que tem atuado muito na área, vamos dizer, da política, assessorou o candidato Ciro Gomes na última eleição. A Helena participou do governo Fernando Henrique Cardoso, inclusive liderando ali a área de privatizações do BNDES à época. Em suma, esses são os nossos dois convidados de hoje, vou passar a palavra para eles e peço para a Helena começar aí fazendo as suas considerações. Helena, você acha uma boa essa independência do Banco Central? Bem-vinda. Bom, antes de tudo, obrigado, Cláudio, pelo convite, obrigado por estar aqui com o Marconi, para se debater, e eu adoro o nome do seu programa. Muito bom. Porque eu concordo plenamente com você que tudo passa pela política para a gente achar uma solução. Olha, eu acho que a aprovação da independência do Banco Central, ela é muito importante. Não é que ela vai mudar nada de um dia para o outro, porque o Brasil tem uma tradição institucional de uma certa independência do Banco Central. A gente já tem, na política monetária do Banco Central, um episódio, uma longa tradição de independência. Você pode ter momentos que as pessoas dizem, a Dilma tentou pressionar o Tombini, tem uma conversa, não sei o quê, mas, na realidade, o presidente conversar ou tentar argumentar com o presidente do Banco Central, eu não acho que isso seja problema nenhum. O problema é você ter um presidente que determina a política monetária. Isso é ruim institucionalmente. Isso cria incertezas, isso cria desconfianças que podem ter efeito na própria política monetária, com risco de crédito, com riscos institucionais que aumentam a taxa de juros. Então, acho que a gente consolida uma transição. Já tinha sido aprovado no Senado. Fica essa coisa assim do Arthur Lira tentar mostrar que ele tem capacidade de aprovar coisas reformistas para fazer uma espécie de dizer, olha, eu também sou a Feito Maia, eu também consigo aprovar. Então, foi aprovado com uma sensação de que tinha sido muito rápida, quando, na verdade, a gente já tem uma discussão sobre isso. Então, isso é uma coisa que não foi aprovada muito rápido. A discussão é antiga. Existem inúmeros estudos internacionais sobre a relação independência e Banco Central e, vamos dizer assim, controle sobre inflação, redução do risco de crédito, uma certa redução da taxa de juros, crescimento. Ah, estudo para tudo. Eu não vou nem usar os estudos, porque também o Marconi vai vir com estudos dizendo que tem estudo ao contrário. Isso é a questão. A minha questão... Mas pode falar dos estudos, não tem problema. Não, mas tem os famosos estudos clássicos da Lesina com o Summers, entendeu? O FMI fez um estudo. Da outra vez, o Summers tem outro artigo. Tem artigos sobre o que mais importante de tudo, além da independência, é uma mudança institucional de competição e etc. Quer dizer, você tem que entender a independência do Banco Central dentro de uma mudança institucional, uma consolidação institucional. E eu acho isso muito importante. Mas, antes de eu chegar lá, eu vou dizer para você, eu não vejo nenhum problema de controle democrático nisso, porque o Banco Central também é uma agência reguladora. E a CVM tem mandatos não concorrentes, que são colocados sequencialmente, não simultaneamente. O Senado já tem a responsabilidade de aprovar nomes até do ministro do STF. O importante é a gente ter certeza que o Senado cumpre a sua função na hora de eleger com qualidade. E, por acaso, no Banco Central, talvez seja, sim, dos lugares onde a sabatina é mais levada a sério. Talvez em todas as instituições, tribunais, listas e agências reguladoras, o lugar onde tem mais tradição de ser levada a sério é a sabatina no Banco Central. Então, também não acho que isso seja um problema de, ah, contra a democracia. Na realidade, eu acho que esse, o que eu vejo de grande avanço nesse projeto? É quase uma coisa protetiva contra a tentação cada vez mais crescente no Brasil e na América Latina, de governos populistas, de governos autoritários, de governos, assim, a Constituição sou eu, a política monetária sou eu, o Banco Central sou eu. Então, assim, a gente precisa ter uma proteção para futuros episódios de intervenção. Porque, para fazer política de desenvolvimento, para fazer política de fiscal, não é o Banco Central. É o governo, sou o ministro de Economia, sou o ministro do Planejamento. Quem define a meta de inflação é o governo, entendeu? Então, eu acho que esse avanço é um pouco assim, vai consolidar uma instituição, uma institucionalidade. Quando a gente está num mundo onde a institucionalidade é cada vez mais frágil, cada vez mais tentação de intervenção. Você tem o Bolsonaro fazendo a intervenção na PF, na PGR, não sei o quê, mas você pode ter um presidente que acha que é economista e fazer uma intervenção na área das autonomias, ou seja, da agência reguladora, seja da CVM, seja do Banco Central. Então, eu acho que é muito importante para evitar esse tipo. A gente pode conversar muito mais, deixa eu ver o Marconi, mas tem vários outros argumentos sobre por que eu gosto da independência do Banco Central. Mas não acho que é panaceia, acho que ela consolida uma tradição brasileira e evita tentações do futuro. Esse adendo da busca de pleno emprego, por exemplo, é como você falou, fora da política não há solução. Esse adendo do pleno emprego é inócuo, ele é político, porque o Banco Central vai mirar na meta inflacionária. O Banco Central já defende uma política de emprego, nenhum Banco Central gera desemprego porque quer. Ele tem que acomodar a meta inflacionária e quem faz a política fiscal é o governo, é o ministro, e o governo pode demitir, se é o ministro da economia, se ele não gostar daquela política que ele está fazendo. Mas você tem instituições importantes, porque quando você não liga para a questão fiscal, você acaba perdendo controles até da própria taxa de juros. Vamos lembrar do final do governo Dilma. A Dilma conversou com Tobini, havia essa desconfiança de que ela queria intervir, etc., mas o governo Dilma terminou com 14,25% de taxa de juros. Foi a institucionalidade, o PEC do Teto, a reforma da Previdência, que permitiu você, com a independência do Willian, do governo Temer, reduzir as taxas de juros. Então, sim, é uma combinação entre a liberdade do presidente do Banco Central conduzir com uma baliza que é dada pelo governo. O governo decide a política fiscal e o governo decide a meta inflacionária. Outro elemento importante da independência do Banco Central é o câmbio, porque todo mundo acha que sabe qual é o câmbio correto. A gente brinca que tem sempre, tem uns que acham que está 20% acima, tem outros que acham que está 20% abaixo. Tem gente que acha que o câmbio está desfavorável à indústria brasileira, mas esse mesmo câmbio que ainda se considera desfavorável à indústria brasileira é o câmbio que gerou a inflação no segundo semestre do ano passado. Então, assim, o importante é ter câmbio flexível, é o tripé, que foi um grande avanço, ficou ocorrido em 1999, como resposta a uma crise cambial de quê? De um Banco Central superindependente, superindependente, que era o Gustavo Franco, que levou a sua convicção de um câmbio fixo ao limite, até que a gente teve um ataque cambial e ele foi demitido pelo presidente da República. Então, acho que a história conta muitas coisas, mas, de novo, ele não é uma panaceia, você não vai mudar o Brasil por causa desse projeto, é só uma coisa protetiva contra tentações futuras. Perfeito. Nelson, e você, o que acha dessa história? Eu sei que você tem uma posição diferente, não é? Não, só um pouquinho. Eu acho justamente que esse é um, vamos dizer, é um problema sério. não é um problema sério, está certo? É uma restrição muito séria à política econômica por parte de quem foi eleito a gente fazer um Banco Central da forma como o projeto de lei desenhou aqui para o Brasil. Então, uma frase inicial só, mas para explicar direitinho o meu argumento. primeiro, tem muita coisa que a Helena falou, que eu concordo, que ela descreveu, algumas coisas que eu vou discordar, vou falar aqui, mas, enfim, ela, de certa forma, colocou, e eu reforço aqui, que o Banco Central já tem, já existe um arcabouço, está certo? Não é isso que ela quis dizer no argumento todo, mas o Banco Central já tem um arcabouço para extra-operação dele, certo? Ele tem, ele tem não, quer dizer, o que acontece no caso do Brasil? Tem um regime de metas de inflação, tem um conselho monetário nacional que define uma meta de inflação, certo? Só de inflação, quando deveria ter de inflação, olhando para o emprego também, as duas coisas juntas, certo? E acho que o projeto, inclusive, foi muito modesto nesse sentido, mas tem que combinar as duas coisas, certo? Ele tem, o Banco Central, então, ele tem o mandato de executar essa meta de inflação, que foi definida pelo Conselho Monetário Nacional, que, para mim, inclusive, é muito restrito, certo? Porque é só o próprio presidente do Banco Central, mais um ministro da Economia, mais um, vamos dizer, hoje, um dos secretários do Ministério da Economia, mas antes era o Ministério do Planejamento, o ministro do Planejamento e o ministro da Fazenda, e o presidente do Banco Central, quer dizer, também é restrito, e o Banco Central tem o mandato para executar isso, e basta, o que ele tem já é o suficiente, tá certo? A independência que ele tem já é mais do que o suficiente. O problema aí é o seguinte, é justamente um ponto que a Helena falou, que é o seguinte, isso é para cortar a asinha de alguém, algum presidente que venha e queira mandar no Banco Central. Veja bem, nós estamos numa democracia, certo? O presidente é eleito, presidente eu digo presidente da República, e ele tem um, vamos dizer, um programa de governo, deveria ter pelo menos um programa de governo, certo? E uma perna importante da política econômica é a política monetária. Então, esse é o primeiro argumento que eu quero colocar. O presidente não vai chegar lá e falar, olha, tem que ser assim ou assado para escancarar as coisas ou coisa parecida. Nenhum presidente vai fazer isso, por quê? Porque ele não é louco a esse ponto. Por quê? Porque se tiver inflação no país, quem mais vai perder, além dos trabalhadores, logicamente, mas do ponto de vista político, é o próprio presidente. Nenhum presidente quer saber de inflação mais alta, certo? Então, ele não vai colocar em risco a meta de inflação. A gente viu como foi falado mesmo pela Helena, a própria Dilma acabou aumentando a meta de a meta, não, desculpa, aumentou a taxa de juros, tá certo? Ela mesma era... Não estou defendendo aqui o que eles fizeram, mas estou falando, o Banco Central teve a autonomia que ele precisa. E outra coisa, tá certo? Então, quer dizer, por que nós vamos aumentar mais ainda a autonomia do Banco Central? Não tem motivo. O arcabouço que ele existe já é suficiente. O que está se querendo dizer com esse projeto é o seguinte, olha, existe um corpo de técnicos que é muito competente no Banco Central, que eu não discordo, tá certo? Mas que eles têm que ser insulados na influência política. Isso é, tá certo? Não corresponde à realidade. Porque a decisão que o Banco Central toma, ela influencia toda a sociedade. Então, ela é uma decisão política, não é uma decisão técnica abstrata que não está levando em consideração a realidade. Mas se você vai aumentar mais ou diminuir mais a taxa de juros, vai trocar a inflação por emprego ou vice-versa, tá certo? Ou vai fazer outras medidas que vão ajudar no crescimento ou menos, é uma decisão política. Ela não é meramente técnica. Então, primeiro é isso. Primeiro não, quer dizer, segundo ou terceiro é isso. A gente não pode dizer que isso é uma decisão meramente técnica, tá certo? O outro ponto importante, aí no caso, é que hoje a gente precisa ter uma coordenação muito forte entre a política fiscal e monetária. Todo mundo que no passado, inclusive o Summers, que a própria Helena estava falando, no passado dizia que nós precisamos de um Banco Central independente e tal, etc., hoje a gente está falando, olha, nós vamos ter uma política monetária absolutamente em linha com a política fiscal. Porque as duas coisas estão se vendo claramente depois da crise de 2008, como o Banco Central funciona, qual a relação dele com o Tesouro e tal, etc., porque as duas coisas estão muito interligadas. Então, elas não podem ser separadas. Então, eu vejo assim. Tem outros estudos também, tudo bem que vão dizer que os países asiáticos, por exemplo, não tinham o Banco Central com essa autonomia toda e cresceram, não tiveram inflação alta. Quer dizer, aí a gente vai ter estudo econométrico para todo lado, como a Helena mesmo falou. Então, complementando esse argumento, quer dizer, primeiro, do ponto de vista político, isso é dizer para a sociedade, vocês podem não saber votar, mas nós temos aqui um corpo de técnicos que sabe tomar a decisão mais acertada para a sociedade. O que me parece que é um pouco, vamos dizer, é um exagero, porque nem a sociedade vai votar tão mal assim, espera-se, está certo, pensando em inflação, emprego e tal, tudo mais, e nem o governo vai ser tão maluco de fazer uma coisa que é totalmente dissociada daquilo que se fala em termos de estabilidade econômica e de emprego. Então, para que eu preciso de mais autonomia, está certo? Para fazer esse insulamento ou para dar mais poder para os bancos? Os bancos, você quer dizer os bancos centrais ou o sistema bancário? O sistema financeiro. Ou então é para insular mesmo, vamos dizer, sem entrar nesse mérito da questão dos interesses, etc., mas vamos pensar, então, nessa questão do porquê que eu estou dizendo que eu tenho que insular um corpo burocrático, para dar mais poder para ele, porque ele teria essa capacidade de desistir. Vamos imaginar, eu ia até falar essa história do Gustavo Franco, a Helena trouxe, mas eu já ia trazer de qualquer forma. O Gustavo Franco, ele manteve entre... ele foi presidente do Banco Central entre 97 a 99, não é começo de 99, três anos. Ele, do meu ponto de vista e de vários economistas, ele estendeu por mais tempo que ele deveria essa política cambial de apreciação da moeda, está certo? É uma coisa necessária lá no começo do Plano Real, eles tentam por muito mais tempo. Imagina se o Banco Central fosse... e ele, na verdade, o Fernando Henrique trocou o mandato do Banco Central, quando teve que fazer a desvalorização, porque não tinha outro jeito ali naquele momento, né? E imagina se o Banco Central tivesse um mandato absolutamente... o presidente tivesse um mandato não coincidente com o do presidente da República. E como o Fernando Henrique ia fazer, está certo, em relação à política econômica naquele momento? Não ia poder fazer muita coisa, certo? Então, quer dizer, e não é uma coisa que o presidente quer chegar e falar, olha, tem que ser assim, tem que ser assado a quantidade de moeda, isso e aquilo. Não, ele tem que ter a capacidade. Ele foi eleito para isso, para fazer política econômica, inclusive, o presidente. E tem uns instrumentos muito importantes. Tirar isso da mão dele é um problema muito sério. Quer dizer, a gente quer dar mandato para os diretores do Banco Central, eu entendo, está certo? Agora, a gente fazer um mandato que não é coincidente entre o presidente e o presidente do Banco Central, é dizer, é chamar, olha, dizer que o presidente da República é um irresponsável, está certo? E eu estou me insulando dele. Eu não consigo entender isso no arcabouço da democracia. Tanto é que os outros países estão vendo qual é o erro hoje, os Estados Unidos e a Europa, de fazer a dissociação entre a política fiscal e a monetária, está certo? Uma independência muito grande. Bom, no primeiro momento era isso. Tem uma questão que acho que, enfim, o que vocês dois falaram me fez lembrar desse problema, que é um problema que muita gente tem observado recentemente. Uma das críticas que se faz em independência do Banco Central é que ele daria poder demais, o nosso falou, aos bancos, ou seja, ao sistema financeiro, o sistema financeiro capturaria o Banco Central. Há quem faça uma refutação dessa crítica dizendo assim, olha, mas não é que ele vai capturar, ele já capturou, e aí diz que o Banco Central hoje já teria essa captura. Eu não consigo entender isso. Como é que você vê isso, Alê? Eu acho teoria conspiratória, eu acho que é aquela coisa de dizer que aumento de taxa de juros só agrada a banco, é uma falta de conhecimento de como você calcula o retorno sobre ativo. Eu acho isso aqui uma coisa de teoria conspiratória, entendeu? Você consegue trazer pessoas do Banco Central porque tem experiência do setor bancário, entendeu? Não está capturado por ninguém. Imagina se hoje o Roberto Campos Neto deixou de aumentar a taxa de juros, como todo mundo está pressionando, achando, porque tem mais inflação e tal. Se ele está atrasado, as críticas, eu não sou especialista em política monetária, nem quero ser. Se ele está... Ah, não, porque ele está capturado pelo Bolsonaro, então ele não aumenta a taxa de juros. Se aumenta a taxa de juros, porque ele está capturado pelo banco. Eu não sei nem como esse argumento se dá. Para mim, isso é uma coisa assim, muito teoria conspiratória, muito teoria conspiratória. E todas as pessoas que passavam no Banco Central, que vieram do mercado financeiro privado, pessoas de altíssimo nível, tinham uma experiência, uma bagagem, fizeram transformações no setor do Banco Central. Então, para mim, isso é uma visão bastante conspiratória. Quando o Marconi estava falando, eu não consigo entender qual é o mecanismo que leva uma pessoa a achar que a independência do Banco Central ajuda a banco, porque o banco é o culpado de tudo no Brasil. O banco é a cunha fiscal, é a cunha tributária, é o problema. Daí mais a importância da independência do Banco Central, porque tem muita gente, e muito candidato, e muito economista que eu conheço, da área política, que já foi governadora, que já teve na presidência, que acha que o legal é tabelar os juros, que, se tabelar os juros, ele vai fazer bem para a população toda. A Dilma tentou conversar com o Tombini, o Lula tentou conversar com o Meirelles, porque tem essa sensação, na hora de dizer assim, vou fixar os juros. Eu sei qual é o juros correto, eu vou fixar os juros, entendeu? Porque, na realidade, quando você está falando para um presidente ou uma presidente terem autonomia para intervenção na política monetária, você está querendo dizer que o presidente ou a presidente vai querer fixar câmbio de juros. É exatamente isso que a gente não quer, porque ele pode estar premido por uma questão política. Uma questão política aí da política que você, Cláudia, atua. É uma pressão para dizer, olha, está tendo desemprego, então vou baixar a taxa de juros. Então, assim, o Banco Central já administra a taxa de juros com olho em crescimento, em política fiscal, ele vai sempre olhar a taxa de juros olhando o crescimento também. Agora, os limites para onde ele trabalha são dados pelo presidente da República, vão ser sempre dados, porque é o ministro da Economia que vai definir o orçamento, é o ministro da Economia que vai definir as prioridades econômicas, se ele vai ter um banco, um BNDES. E para fazer política anticíclica, ele já tem o BNDES. A Dilma quase quebrou tudo porque botou 500 bilhões na mão do BNDES. Tentou, deu errado, mas pode vir alguém que venha de novo. Tem sempre a ideia de que investimento público contra a círcula. Você imagina se vier uma pessoa com a ideia de investimento público contra a círcula. gasto é vida e ainda tiver interferência na política monetária. Não dá, você tem que isolar o Banco Central disso. Eu acho que essas coisas que o Marconi falaram são muito subjetivas. Dizer que a gente não vai votar mal, poxa, eu diria que a gente tem votado mal sem parar, entendeu? Sem parar, entendeu? E vamos votar mal de novo em 2022. Quer dizer, nós estamos votando muito mal, muito mal. E eu também não tenho essa discussão sobre mandatos que não são simultâneos ou que isso seja uma forma de evitar a política. Olha, a gente já tem isso nas agências reguladoras. Por que as agências reguladoras são autônomas? Porque vários episódios no Brasil no passado, antes da autonomia das agências, era de intervenção no preço das tarifas. Apesar das agências independentes, você teve uma intervenção nos preços da energia que quase quebrou a Eletrobras, você teve intervenção no preço da Petrobras, você está com essa desconfiança de novo que teve intervenção no preço da Petrobras, porque essas empresas nem se submete a agências reguladoras, entendeu? Então, a agência reguladora, e o Banco Central é uma agência reguladora também, e tem esse papel importante, mas ele está preservando pelo valor da moeda, que é a coisa mais importante. E ele precisa ter essa independência, entendeu? Para que não venha um presidente forçado pela sua base parlamentar ou para a necessidade de criar uma base parlamentar, ceder desvalorizando a moeda. E tem também a ideia de que pessoas que acham assim, um pouquinho de inflação não faz mal. Inflação sempre faz mal, porque é o pobre que pega, paga. Porque aí, nós que estamos aqui conversando, vamos ter logo um mecanismo de proteção do nosso dinheiro, um mecanismo financeiro de proteção do nosso dinheiro. Então, para nós, a gente se salva. Mas o pobre se ferra com taxa de juros, quando tem qualquer possibilidade de congelamento de taxa de juros, de intervenção em preço da moeda, porque aí o risco, esse risco, o mercado todo... Aí, sim, você tem um mercado geral, empresários, e não é só banco prisário, poupadores, porque os bancos vivem na nossa poupança. Se eu sentir que vai ter uma intervenção no Banco Central, eu não vou botar a minha poupança na mão dessa rentabilidade. Eu vou procurar dólar, eu vou procurar ouro, eu vou procurar ativo, vai ter fuga de capital. Então, não é o banco que é malvário. Você está menosprezando a capacidade de uma sociedade escolhendo que coloca seu dinheiro quando há um risco de intervenção no Banco Central, quando há risco de manipulação da taxa de juros. Então, eu acho muito importante essa blindagem. Uma coisa que eu concordo com o Marconi é que o Copom ficou muito limitado. E isso é um erro brutal, mais um dos vários erros de Paulo Guedes, que é essa coisa de juntar tudo quanto é ministério embaixo dele. Então, ele não consegue fazer nada. Ele não consegue planejar, ele não consegue ter orçamento, ele não consegue privatizar, ele não tem trabalho na área de trabalho, de indústria, não tem nada. Ele está paralisado em todos os ministérios que ele botou para ele. Então, eu sinto o fato de ter um Copom com a gente, de ter um Ministério do Planejamento, para a gente discutir orçamento de verdade. É uma vergonha o Brasil estar entrando março sem orçamento. Então, essas coisas a gente precisa... Não é porque houve um erro aqui no Paulo Guedes de destruir, de eliminar com o Ministério do Planejamento, que vai diminuir a importância do Copom, que eu acho um grande avanço que o Brasil teve. E volto a dizer, exatamente pelos riscos institucionais que crescentemente o Brasil vai passando, que você vê um esgarçamento institucional no Brasil, em todas as... Por onde você olha, você teve um esgarçamento das regras fiscais, você teve que fazer o PEC do teto. Você tem o esgarçamento da democracia com o Bolsonaro. Espera um governo, o Bolsonaro, com taxa de desemprego muito elevada e ainda eleitoral. Vê o Bolsonaro decidindo política monetária como ele decide a vacinação e a cloroquina. Entendeu? Então, eu acho que é importante a gente defender isso. O presidente da República vai dar orientação. Depois é o seguinte, o Senado... Não é indemissível o presidente do Banco do Senado. Ele tem... É o presidente do Banco Central. Ele tem cláusulas e questões onde ele pode ser demitido. De novo, você tem que fortalecer as instituições para que exerçam a sua função. É óbvio que, nesse momento, a gente fica muito descrente. Se você tem a instituição que deve botar no Conselho de Ética, expulsar senador com dinheiro na cueca, a Câmara do Deputado do cara não consegue nem fazer uma comissão de ética se unir, você duvida da capacidade do Senado, de fato, poder rever decisões de agências reguladoras, de Banco Central, de CVM, etc. Mas a gente tem que torcer para um fortalecimento das instituições e não do enfraquecimento. Perfeito. Nelson, e aí? De novo veio a história do insulamento. Quer dizer, a Helena falou de novo do insulamento. Quer dizer, está todo mundo votando mal? Falei, bom, posso nem achar que está todo mundo votando mal. Mas assim, mas de novo veio. Então, vamos insular a política monetária disso, que é uma parte muito importante da política econômica. Politicamente, eu acho bastante complicado. Mas vamos ao resto dos argumentos. Tudo bem. Bom, primeira coisa. Sobre a agência. Eu trabalhava no mesmo governo que a Helena, lá no Fernando Henrique, em 1995 até 1998, eu fiquei no governo. Eu trabalhava lá no Ministério da Administração e a gente cuidou desse projeto das agências reguladoras. Lá, junto com os outros ministérios e tal, tudo mais. A agência reguladora, ela existe justamente para regular o mercado, certo? Que é um monopólio natural ou coisa parecida, ou que gera uma externalidade positiva muito grande e tudo mais. Certo? E aí, realmente, ela precisa ter uma autonomia para fazer tudo mais. O Banco Central, ele tem lá dentro uma parte, quer dizer, não é o que ele tem lá dentro, desculpa, uma parte das atividades do Banco Central são de regulação. E uma parte das atividades do Banco Central são de política econômica, está certo? Como em qualquer agência, qualquer um dos dois está sujeito à captura de interesses privados. Não só no Banco Central, como em qualquer outra agência. Interesses públicos também, interesses políticos também. Porque nas agências reguladoras, no Brasil, houve captura política, basicamente. Sim, mas a captura política tem algum interesse privado por trás, é lógico, está certo? Ou uma reeleição por trás, que não tem nada a ver com o privado. Pode, está tudo bem, pode ser também, está certo? Pode ser qualquer um dos tipos, tudo bem. Pode ser qualquer uma das duas capturas. Ou segurar a inflação, que não é interesse privado. Segurar a inflação. Não, segurar a inflação é interesse privado, lógico. É interesse da sociedade toda. É, mas não vai fazer manipulação com preços públicos, entendeu? E isso é outra coisa, isso é um erro, está certo? Ah, tá. Mas isso realmente, o que foi feito em 2000 e no plano cruzado, lá a gente já tinha feito, depois fez de novo, depois fez com a Dilma, está certo? Agora parece que está fazendo de certa forma, pelo menos o preço dos monitorados está mais baixo do resto, não dá para dizer que é claramente isso ainda, ainda mais, enfim, mas isso aí a gente concorre, está certo? É um erro. E mostra que mesmo com a autonomia formal das agências, isso aconteceu, não é? Quer dizer, porque você não tinha um desenho adequado de regulação. E esse projeto, inclusive, não está falando nada sobre a regulação do Banco Central, sobre o sistema financeiro, não é? E a outra perna do Banco Central, que é a política econômica, é uma perna que é, como eu digo, não é uma questão de regulação, é uma questão muito importante, está certo? Eu acho, por exemplo, diferentemente, da Helena e outros economistas, que o câmbio tem que ser administrado, não é fixo, mas ele tem que ser administrado. Eu acho que tem determinados momentos que o governo vai precisar fazer uma política anticíclica, certo? Eu acho que, nesse momento, a Helena deve ter visto já, ou já tinha proposto isso, que o Banco Central, inclusive, deve ajudar no financiamento dessa pandemia agora, que não tem outro jeito, né? Mas está ajudando, vai ajudar, certo? Não, isso não tem nada a ver. A política fiscal tem que ser... Se ele quiser não ajudar, ele pode, na questão da independência. Digo, olha, isso aqui é um problema seu, eu não tenho nada a ver com isso. Como é que, numa pandemia, eu vou separar essas coisas? Então, esse é o problema. Só para pontuar essa última questão, o teu ponto em relação a isso é, se o Banco Central precisar ajudar numa política mais coordenada com outros entes de governo, a independência pode fazer com que ele se recuse a isso. É essa a questão. Exato, exato, exato. É isso. Não que ele vá com o Banco Central, ele pode se recusar simplesmente. E tem um momento que a gente precisa fazer uma política coordenada. E a gente sabe, inclusive, os mandatos lá, eles são... a mudança é espaçada ao longo do tempo. Então, você vai ter um período que vai ter diretores de uma gestão, diretores de outra gestão, gestão, o que eu quero dizer? Gestão do governo, né? Está sendo um do Banco Central. E isso só, do ponto de vista, vai dar uma certa confusão. Mas, enfim, tudo bem. O problema principal mesmo é que você está colocando um cargo que é chave na política econômica e dizendo, olha, o presidente da República não tem o poder de nomear esse cargo. Porque o presidente da República não concorda com o que ele acha. Pelo menos por dois anos, né? É, pelo menos pela metade do mandato dele. Eu só estou falando do que a Helena não acha. Eu estou falando assim, mas pode ser, olha, existe uma certa consenso, que eu acho que nem é, mas tudo bem, mas existiria um certo consenso do que a política monetária. Eu acho que a gente pode discutir, não é? Está se mostrando agora que as duas coisas são absolutamente interligadas, a fiscal monetária está dizendo e isso aqui o governo não pode mexer, tá certo? Então, vamos fazer também. O Banco Central não se mete na política fiscal, não dá palpites na política fiscal, como faz, né? E tudo mais. O negócio é do poder dos bancos. Veja bem. Então, como a gente disse, qualquer agência pode ser capturada, certo? Uma agência, tá certo? Uma agência, vamos dizer, um órgão como o Banco Central, onde o mercado financeiro é tão concentrado como no Brasil, tá certo? A gente vê os vários processos que vêm acontecer, tá certo? E depois, a saída, a porta de saída do Banco Central para o setor privado são seis meses de quarentena, tá certo? O risco que você tem, tá certo? De acontecer alguma coisa no meio do momento, no caminho, tá certo? E o banco ser capturado nessa situação de autonomia maior é grande, porque também os mecanismos de responsabilização, tá certo? Não estão claros. Eu lembro de uma versão, tá certo? Quer dizer, o que está se colocando agora, inclusive, nesse projeto, é que os diretores não podem ser responsabilizados se acontecer alguma coisa, e tal. Tudo bem, eu entendo que eles estão preocupados com questões jurídicas, tal, etc., mas tirar também a responsabilização dos diretores do banco é uma situação na qual você está criando mais autonomia ainda para eles. E quando a gente dá autonomia, a gente precisa responsabilizar também. Nós estamos, na verdade, dando autonomia e tirando a possibilidade de responsabilizar. Essa questão da responsabilidade, sobre o que exatamente? Porque eu estou perguntando só porque tem toda uma situação na administração pública que é, muitas vezes, evitar que o servidor responda com o seu CPF por decisões que são da administração, não são especificamente dele. É algo assim que você está falando, Nelson? Não com o seu... Bom, tudo bem. Logicamente, o diretor vai acabar se responsabilizando, mas você está dizendo que ele não pode se responsabilizar por nenhuma decisão de política monetária, campial, etc., tá certo? em função de ter cometido algum erro ou coisa parecida, tá certo? Ali não está deixando claro o que acontece se ele cometer um erro crasso e tal. Ele tem uma autonomia que foi dada para ele, certo? Como é que você vai cobrar o resultado dele? Quer dizer, se a inflação rompe a meta ou acontece alguma coisa, ou ao contrário, o desemprego sobe mais do que devia, não tem nenhum mecanismo ali dizendo que ele só pode sair do Banco Central e ser desligado se ele cometer alguma irregularidade. É isso que está dito. Nós estamos... Não, é exatamente... Estamos tendo uma responsabilidade. Não, mas não é que ele não pode ser responsabilizado, é que tem critérios para a sua demissão. É uma coisa diferente. Responsabilizado, ele vai ser responsabilizado ou por improbidade administrativa ou por alguma questão fraudulenta. Responsabilidade, ele não pode se eximir de responsabilidade. O que o projeto diz é o seguinte, eu tenho critérios para a demissão. É diferente da não responsabilização. São coisas diferentes. Eu acho que... Eu não tenho uma posição absolutamente inflexível sobre mandatos simultâneos ou... Eu não sei... Intercalados. Intercalados. Intercalados, consecutivos. Não tenho uma posição completamente... inflexível sobre isso. Na realidade, geralmente, quando a gente trabalha com um processo de bastante independência, a gente faz intercalados exatamente para você, de fato. Essa que é a questão. Acho que a questão que eu e o Marconi nunca vamos concordar é que eu acho fundamental o insulamento. Entendeu? Eu acho fundamental. Eu acho a coisa superimportante, porque você já tem outros instrumentos de política econômica, todos à disposição do governo do Executivo. Todos. Pensa num. O governo decide se faz reforma da administração, o governo decide se vai ter empresa estatal ou não, o governo decide qual orçamento que ele tem, a meta inflacionária é decidida. Quer dizer, o Banco Central só tem que fazer o quê? Preservar o valor da moeda. Se a gente quiser fazer um radicalismo, uma caricatura na comparação, é a mesma coisa que você defender a não intervenção no preço do petróleo, no preço da energia, que é uma agência reguladora que define as tarifas de alguma coisa. É assim, você tem que preservar o valor da moeda. É uma das coisas mais importantes. E o valor da moeda importa para todo mundo. Eu não vou ter meu salário corrigido, eu não vou ter a minha renda real perdida. Então, assim, achar que o governo está sem possibilidade de fazer a política econômica para o qual ele foi eleito não é verdade. Olha só, a gente sai do governo do Fernando Henrique com uma visão de Brasil. A gente entra no governo Lula com uma visão completamente diferente. E ele foi eleito por essa visão diferente. Ele foi eleito para isso. E, ainda assim, ele tem uns dois anos que ele tenta agradar o mercado. Aí ele traz o pessoal do acordo para cumprir com o compromisso da carta aos brasileiros. Então, assim, você elegeu o governo Lula. As pessoas falam porque o Lula criou não sei quantas estatais, depois a Dilma. Não, eles foram eleitos para isso. Eles foram eleitos para isso. O voto deu a eles o mandato de gastar 500 bilhões no BNDES para não fazer nada, para jogar dinheiro fora. Entendeu? Para dar dinheiro para nada. Não teve aumento de produtividade, não teve aumento de investimento, formação bruta de capital, uns quatro ou cinco grupos de empresários e tal. Então, assim, não foi para isso que eles foram eleitos. Eles foram eleitos com uma tese de que iam fazer desenvolvimento, melhorar a distribuição de renda, fazer o país crescer, como se o Fernando Henrique não tivesse feito isso. Mas eles tinham viés estatizante. De fato, o povo escolheu isso. Agora, isso não quer dizer que a Dilma ou o Lula precisassem definir taxa de juros. Eles fizeram a política econômica deles sem precisar influenciar na taxa de juros. O que eu digo é que esse projeto do Banco Central, por isso que eu digo, não vai, não é uma mudança radical, ele consolida uma habitualidade do Brasil e ele previne que uma pessoa seja eleita achando que quando ele faz um programa de governo, de desenvolvimento e não sei o quê, ou fale de juros ou de câmbio, ele tenha o direito de interferir na qualidade na nossa moeda. Entendeu? Porque a tentação populista é essa e a gente está caminhando cada vez mais para o populismo. O Brasil está decidindo entre o populismo de esquerda e o populismo de direita. Então, essa coisa eu e o Nelson não vamos concordar nunca. Acho que a gente teve um debate de pé que do teto também que a gente não concordava. Mas é bom discordar. A gente teve um debate de pé que do teto porque a gente também não concordava. E olha que na época que a gente debateu os juros não tinham nem despencado ainda e despencado depois. Então, assim, é bom debater com pessoas que a gente não concorda, faz a gente pensar. Por exemplo, eu não tinha pensado a questão do mandato concorrente. Para mim, não é uma coisa... Não tenho... Não seria... Se eu tivesse que nego... Se eu tivesse no Congresso, se eu tivesse que negociar, talvez isso pudesse ser discutido. É como botaram o pleno emprego. É impossível. você mirar no pleno emprego como projeto único. Todo mundo mira no maior emprego possível. Todo presidente do Banco Central é primeiro e na melhor... O emprego lá é emprego. É. Onde isso? É emprego. No novo projeto é pleno emprego. Não, pode cortar, senão fica chato a gente ficar dando palestra um para o outro. No projeto... No projeto... Não, pode interromper mesmo. É, fica legal. Ainda mais porque a gente não concorda e fica divertido. O projeto, acho que na hora da negociação, um dos objetivos secundários é o pleno emprego, que está lá. Foi uma negociação que foi feita para passar. O que eu digo que é inóqua, não quer dizer que eu estou dizendo que não é importante a busca de emprego. É inóqua porque o Banco Central já faz isso. Ele já olha a política monetária dentro da meta inflacionária buscando maximizar o emprego. então, quando você diz que os bancos centrais na pandemia... O Banco Central do mundo todo, os independentes, os não-independentes, o mundo todo, o país liberal, o país não-liberal, todos eles. É a mesma coisa de dizer que a pandemia mostrou que o liberalismo acabou. De nenhum. De nenhum. O liberalismo é solidário, o liberalismo é inclusivo, o liberalismo quer ver a pessoa morrendo de fome por causa de uma pandemia. e essa injeção de liquidez todo o Banco Central do mundo fez. Ele não é motivo para você ser a favor ou contra, porque o Banco Central independente também fez. Então, porque é uma questão óbvia, você não vai deixar ninguém morrendo de fome. Você tem que fazer. Como você também flexibilizou as regras fiscais, você está com o teste primário de 10% do PIB porque você permitiu um apoio à saúde, ao auxílio emergencial, fez créditos extraordinários, tem 20 bilhões para vacina. Então, dizer também que a política fiscal também não permite você ter atuado na pandemia, ela permitiu você ter atuado na pandemia. Agora, a sociedade tem que fazer escolhas. Você quer atuar mais, você tem que fazer reforma administrativa, você tem que reduzir despesas. Então, o Banco Central não tem nada a ver com isso. O Banco Central tem assim, a sociedade, o presidente, a sociedade vão decidir se a gente vai abrir um espaço no orçamento, reduzir despesa para poder permitir despesa do governo discricionário para melhorar os gastos sociais. Isso é uma decisão da sociedade. Esse é dado para o Banco Central essa decisão e o objetivo da política monetária e o objetivo de meta de inflação. E ele vai trabalhar nisso. Quer dizer, não é o Banco Central que tem que buscar o desenvolvimento. Isso não é a função do Banco Central buscar o desenvolvimento ou política contracíclica. Quem vai buscar a política contracíclica é a política fiscal, a política econômica. Porque, senão, você vai me dizer o seguinte, a política contracíclica que a gente quer do Banco Central é ele tabelar os juros. Aí é que a gente morre. Aí é que a gente morre. ninguém se fala oito abelar os juros. Mas para que o Banco Central tem que fazer com política contracíclica? Nada. Não, ele tem que acompanhar a política fiscal. Como ele fez na pandemia. Quando ele fez na pandemia. Mas em outras situações não fez durante anos. E precisava ele seguir a política fiscal? Ele fez. É discutível ou não. Ele fez. Depósito compulsório. Quantas vezes ele mudou o depósito compulsório para ajudar? Mas olha só. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você falou o negócio dos mandatos. Você falou assim, de repente eu mandava não ser coincidente. Esse é o ponto que eu entendo como muito importante. O fato de existir um mandato para os diretores do Banco Central ou um mandato para o presidente do Banco Central não é um problema para mim. Certo? O fato de você dizer por que ele pode ser demitido ou não, também não chega a ser um problema para mim. Dependendo do que você colocar lá e tal, etc. O fato de você ter metas e responsabilizar ele por um crime de metas eu acho que em parte sim ele pode responder. Dizer, olha, as outras políticas não me ajudaram ou coisa parecida. Agora, o fato de você não ter o mandato coincidente é muito lógico que é para você podar o presidente da república. e é isso que a gente discorda e isso a gente discorda. Eu não acho que é podar é botar o presidente dentro de uma institucionalidade para evitar arroubos autoritários para evitar arroubos intervencionistas ou arroubos populistas. É uma forma de preservar uma institucionalidade uma instituição que é a moeda do país. Então, olha, se você está falando isso para mim por causa do Bolsonaro, está certo? Não, estou falando em geral. Está certo. Agora, se você... Estou falando por causa de Bolsonaro, estou falando por causa de Gustavo Franco, estou falando por causa do Ciro, com quem já tive inúmeras conversas em 1995 sobre moeda, estou falando por causa de Bolsonaro, estou falando de quem vier em 2022. Eu não estou falando, eu não estou fulanizando, estou dizendo que tem, que a gente deve preservar a moeda. é uma instituição muito forte. Todos nós estamos de acordo, certo? Agora, você fazer política antes de, vamos dizer, em algum momento o gasto fiscal e a política monetária fazer o contrário, está certo? A gente já viu isso e isso não funciona e o próprio Bancha e o Summers estão admitindo isso. Pode ser que a política fiscal estivesse errada, por exemplo. Está certo. A política fiscal realmente estava errada. Isso é verdade. Em 2008 e depois a política fiscal estava errada. Eu concordo com você. A política fiscal estava errada. Mas eles vão botar a taxa de juros em 14%. Está certo. Agora, se você coordena as duas, o peso que você dá para uma ou para outra, está certo? Você concorda? É muito mais, vamos dizer, é mais leve do que se eu tiver que pesar uma ou pesar a outra. Não. Então, vamos voltar a minha questão factual. Ao invés, você está me dizendo o seguinte, que ao invés de eu botar 500 bilhões no PSI, no BNDES, com TJLP, eu botaria 200, mas eu estaria com uma taxa de juros menor. É isso que você está me dizendo? É uma mistura? E não deixaria o câmbio valorizar tanto, por exemplo. eu precisaria pôr muito menos dinheiro, com certeza. Está certo? Por exemplo. Um exemplo. Entendi. Não, eu já acho que não tinha que ter 200 bilhões, não tinha que ter bilhão nenhum. Não, eu acho que é importante, lógico, é diferente. mas eu estou querendo dizer justamente isso. Se usar o conjunto dos instrumentos... Eu acho que a gente tem que usar um conjunto de instrumentos para dar segurança jurídica no país, para dar segurança aos investidores, para proteger o poder de compra da população e você tem um crescimento que vem dessa qualidade institucional e não da intervenção do governo via política fiscal expansionista. nisso é a minha visão e, nessa visão, a política monetária independente é fundamental. Ou seja, vamos terminar como a gente começou, descortando de tudo. A gente começou, exato. Está certo. Mas, olha, só vou dizer uma coisa para você. O ponto, então, que mais pega no projeto, para mim, é a questão do mandato não ser coincidente. Entendi. Não ser coincidente entre os diretores ou com o presidente? Não, com o presidente da República. Com o presidente. E a outra coisa que a gente tem que... Deixa eu só te falar. É importante para você completar seu raciocínio. O que é importante, quando a gente fala presidente do Banco Central, as pessoas estão pensando só no presidente do Banco Central. O Banco Central é um colegiado. Então, as pessoas têm que, quando entender a discussão de mandato, tem que pensar nesse sentido, porque aquilo é um colegiado. E é esse colegiado que o Nelson apontou que não tinha mandatos concomitantes. É isso. E aí ele acha isso ruim. Entendeu? Não, é que não tem no projeto, exato. No projeto. É, foi aprovado, já é lei. Agora, enfim... Exato, projeto não, já é lei, exatamente. Então, quer dizer, você tem um diretor, você tem... São nove componentes do Copom, você troca dois a cada ano, tá certo? Sendo que o presidente do Banco Central, você troca no meio do mandato do presidente da República. Tá certo? Com todo o processo que tem no Senado, tá correto, tudo isso aí, tá certo? Quer dizer, eu não estou dizendo que não tem que ter um regime de metas, eu acho que você tem que olhar para a inflação e para o emprego, a questão que também pode ter escrito pleno emprego lá, mas é óbvio que você vai olhar para as duas coisas, tá certo? Ninguém... Ao mesmo tempo, a inflação é muito ruim para as pessoas e o desemprego também, mas você tem que olhar para as duas, é óbvio que você não vai falar eu vou deixar a inflação subir o quanto quiser. Não, não é isso, óbvio que não. Eu também não... Baixar a meta de 3% para 2%, por exemplo, também é uma coisa que, por exemplo, aumenta... Da forma como nós estamos com a produtividade estagnada, isso significa desemprego mais alto. Mas a meta é decidida também para o ministro do executivo e tem mais peso no Copom que o Banco Central. Então, aí o governo você pode até mudar. Eu concordo, por exemplo, eu separaria esse mistério da economia hipertrofiado e não funciona. Eu não recuperaria a indústria e comércio, porque eu acho que a gente tem que botar a indústria na inovação e tecnologia, tem que estar tudo junto lá. mas eu acho que você ter tudo na mão de um ministro, sete ministérios embaixo do ministro, agora são seis, porque ele largou a Previdência. Qual foi que ele separou? Separou? Não, não separou, não, são sete ainda. São sete. Não separou. Pois é, imagina. Você sabe, quer dizer, não tem como, está certo, o cara conseguir, vamos dizer, administrar tudo isso. O ministério planejamento, do jeito que era, já não dava. está certo, agora você imagina. Então, botou tudo dentro, é a visão de uma pessoa só e fica aí, Paulo Guedes e Roberto Campos Neto nesse sentido. Então, isso, não tem dúvida que desse jeito, agora, quem define a meta, se vai passar de três para dois, no fundo, a maioria é do governo, é do governo, não é do Banco Central. Agora, de fato, quando você tem mandatos que não são todos juntos, indicados pelo presidente de uma vez, o seu colegiado inteiro, você está diminuindo ainda mais a independência do presidente, não tenha dúvida. Eu acho que o objetivo era esse mesmo. Agora, eu estou pensando em uma questão como essa da meta, a meta é definida pelo COPOM, e aí com o peso maior do próprio executivo. Desculpe, Cláudio, pelo Conselho Monetário Nacional. Pelo COPOM não, desculpa. Pelo COPOM não, CMN, eu fiz confusão, mas está certo. CMN. dentro do Banco Central para poder chegar naquele entente que é para chegar naquela meta. Eu que troquei lá no meio da nossa conversa, eu falei COPOM quando era CMN. Isso, a gente acabou fazendo confusão aqui. O Conselho Monetário Nacional define a meta. Ao definir a meta, ele que está, de alguma maneira, determinando também qual vai ser a taxa de emprego. Porque se a meta for baixa demais e o Banco Central tiver que perseguir uma meta excessivamente baixa, vai ter que, enfim, ter uma política tão draconiana que vai reduzir o emprego. Exatamente. Aí acho que depende menos do Banco Central e mais do Conselho Monetário Nacional. Isso não mudou, isso não mudou. A lei não mexe nisso. Por isso que no nosso programa de governo lá do CIPV-18, a gente tinha uma proposta de alterar a composição do CMN, porque realmente você precisava ter... Botava o próprio Ciro sentado no CMN. como presidente, né, Helena? Logo, certo? Daí não precisaria da CMN, né? É lógico, é lógico, sim. Agora, vocês querem dizer o quê? O perigo, o perigo é ter presidente que acha que entende economia, hein? Ah, ele entende economia bastante. Não, o perigo é ter... Você me desculpa, o perigo é ter presidente que acha que não entende de economia. Esse que é o problema. Também é, também é. Como é que é o... Mas ele não é beijo. Lembra? É a mesma coisa, né? Dizer, não, deixa o posto Ipiranga lá. Não, é um perigo. Por isso que eu estou dizendo, ninguém vota bem nos últimos anos, não. Estou preocupada, entendeu? O problema é ter alguém que não entende economia, não que entende. O presidente tem que ser um cara capacitado, né, para discutir economia, para discutir outras questões, tudo mais. O presidente que entende economia que eu gosto é do West Wing. Esse eu adoro, era prêmio Nobel de Economia e só fazia coisa boa. Mas o presidente tem que entender de tudo, na realidade, né? Essa que é a questão. Mas esse era do mundo da ficção, né, Helena? Era. E eu tenho visto o West Wing cada vez mais, entendeu? Que é para ter algum consolo na vida. Muito bem. Gente, acho que essa conversa foi muito interessante, produtiva. Eu confesso que estou saindo com mais dúvidas do que cheguei, mas a ideia era um pouco essa também. E acho que, enfim, a gente está chegando no nosso limite de tempo, vou pedir para vocês fazerem aí, sem muita pressão de tempo, mas começarem a amarrar as suas conclusões finais. Nossa, mas então... É, já... Quase uma hora já de conversa. É, já falei de tudo que eu tinha que falar. Ah, eu acho que esse... Eu vou voltar, né? Já que eu comecei, eu termino. Eu acho que essa aprovação foi muito importante. As pessoas têm a sensação de que ela foi feita muito rapidamente, mas não foi. É uma discussão que há anos que acontece. Já tinha sido votada no Senado, várias pessoas já tinham debatido o tema, artigos no jornal, intervenção, no próprio conselho, tentando conversar no próprio congresso, etc. Então, ela veio para consolidar uma discussão antiga. Eu não acho que ela vai mudar, não é uma coisa que vai mudar a condução de uma hora para a outra, nem vai mudar no longo prazo, eu acho. O Banco Central sempre foi independente, principalmente depois de 99. Você está institucionalizando uma habitualidade brasileira muito boa, que é essa autonomia de fato do Banco Central. Acho muito importante, que o Banco Central vai continuar tendo que obedecer as metas de inflação que são definidas pelo governo executivo, pelo governo executivo, através de seus ministros, e ele sempre, sempre está olhando o desemprego e o emprego. Ele vai sempre fazer uma política monetária que obedeça a meta de inflação, a meta é uma faixa, ela não é fixa, então ele pode trabalhar dentro dessa faixa e ir de olho no emprego, mais alta capacidade de geração de emprego possível. Acho muito bom esse projeto, eu gosto quando a gente fortalece instituições. Muito bem. Nelson? Bom, primeiro queria agradecer aqui o debate. Ah, eu esqueci de agradecer. Eu agradecer ao Cláudio e agradecer ao Nelson, que a gente sempre se diverte um pouco. Exato. Exatamente. Todas as vezes a gente conversa sempre se é divertido, isso é verdade. Isso é verdade. A gente está tudo bem, eu concordo. E a conversa é muito boa, mas é assim, realmente, eu entendo que a gente está fazendo um projeto que, no fundo, ele está fazendo o insulamento burocrático do Banco Central, que eu acho que ele já possui os mecanismos que ele precisa dentro da política monetária para atuar, para fazer o controle, digamos, para executar aquilo que o Conselho Monetário Nacional coloca como meta, etc. Nós vamos dando uma autonomia maior que eu acho que é desnecessária e é perigosa, porque você está tanto tirando, vamos dizer, a capacidade do governo de tentar, não tentar, da coordenação entre a política fiscal e monetária e, lógico, fazer com que o presidente da República converse com o presidente do Banco Central, o Banco Central tem a autonomia já que ele precisa, do meu ponto de vista, para fazer o que ele quer. Vocês veem que sempre que ele acha que ele precisa, ele aumenta a taxa de justiça, ou diminui, mesmo que tenha reclamação daqui ou dali, etc., ele acaba fazendo isso. O próprio presidente não vai querer quem faça em suma, porque o presidente da República, eu quero dizer, está absolutamente anti-eleitoral em suma. E, além disso, quer dizer, você pode também dar um... Tudo bem, vamos voltar para outra discussão, mas é perigoso, inclusive, porque você está dando um poder muito grande para, se você tivesse uma autonomia, digamos, que você pode ter uma captura do Banco Central, como teria de outras agências. Agora, enfim, e eu vou dizer o seguinte para finalizar assim, o meu ponto pior do projeto aqui são duas coisas, quer dizer, duas ou três coisas, mas uma é o fato da porta de saída, aquela coisa da quarentena. O outro ponto é que... Seis meses só, né? São seis meses. Essa é a regra antiga. Não, não, só eu estou dizendo, já que ele considerou pouco, eu estou dizendo que são só seis meses. Passando justiça, essa regra não é exclusiva do Banco Central. É para todo mundo. É, é para todo mundo que está lá no governo. Quem dera tivesse na minha época, quem dera tivesse na minha época. Eu queria passar seis meses com o emprego garantido. Olha só. Saí com... Isso, esse projeto, também passou lá pelo Ministério. Eu lembro que eu estava na Casa Civil, na época discutindo desse negócio e eu achei pouco, realmente, as pessoas funcionaram pouco, outras funcionaram mal, mas não foi feito nenhum estudo mais detalhado, assim, de quando deveria ser. Mas, enfim... Não, na minha época tinha zero. Na minha época não tinha nenhuma. É, no começo... Exato, no começo ainda... Depois passou para três, quatro meses, agora seis meses. Seis meses, tá certo. E, né, e essa questão, vamos dizer, é o que eu falei da responsabilização, mas tudo bem e tal, ainda estava... o problema principal, para mim, é a questão do mandato para você, Isso realmente é complicado. Não que ele tenha que ter mandato. Mas é isso. E obrigado aí, a conversa para mim foi ótima, é sempre bom conversar com ele. Muito bom. Divertido. Muito bom. Obrigado, Cláudio, pelo convite. Não, eu que agradeço a vocês dois. Eu agradeço aos dois. A hora passou voando. Exatamente. Eu acho que, além de divertido, foi muito instrutivo, né? A gente vai sair daqui, claro, como eu falei, eu pelo menos saio com mais dúvidas, mas mais coisas para pensar sobre esse assunto, sabendo mais e com mais dúvidas. Acho que esse é um paradoxo curioso desse tipo de conversa, né? Então, quero agradecer a vocês dois, acho que foi muito legal esse papo e quero também agradecer aquelas pessoas que nos assistem no canal do YouTube, que nos ouvem nos podcasts e até a próxima. e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal